Olá amigos, acabei de receber aqui na loja os teclados, o teclado S670 da Yamaha e também o teclado 463, né? Os dois teclados estão já disponíveis para venda, né? A gente está montando a nossa estrutura online aqui para poder disponibilizar no mercado livre, né? Falta algumas coisinhas, né? Para deixar tudo pronto, né? Mas esses já estão disponíveis, né? Se você quiser adquirir, você já pode adquirir esses teclados com a gente, né? Eu vou passar já em cima, vou entrar em contato que a gente já passa valores para vocês, né? Então, esse aqui é o 463, já estou... vou abrir ele aqui, né? Para fazer... instalar ritmos já nele, deixar ele pronto. O 670 já vou deixar o pack de sample instalado, né? E prontinho para venda, né? Se você quiser adquirir, já vai comprar o teclado com os nossos ritmos, vai comprar com o nosso sample. Teclado ótimo, né? Perfeito, né? Então, é... Loguinho a gente vai estar com essa estrutura tudo montado aí no mercado livre, né? Para você poder comprar por lá. Mas também você pode comprar direto com a gente sem problema nenhum. Você pode entrar em contato, né? Esses aqui já estão aqui. Você já pode comprar direto com a gente também. Ok, eu vou abrir esse teclado aqui, para mostrar para vocês, quem não conhece ainda, né? Aqui, esse lacre aqui, é o lacre da... Já vai fazer aqui, né? O lacre da Rayamax, tá? Que é a distribuidora que entrega para a gente. Para você ver que é um teclado comprado diretamente da distribuidora, tá? Não é nada que vem do Paraguai, né? É tudo ok, tá bom? Então, vamos lá. Só estou abrindo ele, porque eu tenho que instalar o sample, tá? Então, ele vai... Ele é lacadinho para você, tá? Mas ele só vai abrir e instalar o sample, porque precisa, né? Tem que entregar ele para vocês aí, sampleado e com ritmos também, né, gente? Então, vamos lá. É isso aí, então. Esse aqui é o 670, né? Agora, já vou levar ele para a bancada aqui, para instalar o pack de sample, também instalar os ritmos, deixar ele tudo ótimo, perfeito para vocês, ok? Agora, eu vou abrir esse aqui, né? Para vocês verem aqui. Agora, eu vou poder explorar ele bem. Então, você que tem um teclado desse e tem alguma dúvida também, você pode aproveitar aí que eu vou fazer uns testes nele, né, para poder dar mais informação para vocês, né? Com certeza, sempre tem dúvidas, né? Que surge com esse teclado aí. Então, enquanto eu estiver com ele aqui, né, eu posso fazer uns testes, né? Deixar ele tudo certinho, tá bom? Ele vem com a fonte junto, né? Ou 670 também, tá? Só para você saber. Eles vêm com a fonte junto, tá? Tudo ok. É só você ligar. Vem com esse suporte também. E é um teclado muito bonito, tá? De aparência, né? Dá para ver bem. O formato, o acabamento dele é muito legal, tá? É um teclado muito bom mesmo, né? E eu quero pesquisar aqui sobre ele. Tem um botãozinho que fala sobre sound e outro que fala sobre áudio. Já vou dar detalhes para vocês o que é, para que servem essas funções, o que ele tem, né? E estou curioso aqui para saber também, né? E assim que tiver mais informações, eu vou passando para vocês. Ok, gente? Esse aqui tem a entradinha para ligar, né? 12 volts. A entradinha para ligar no computador. Entrada de USB, né? Um auxiliar que você pode ligar aqui um celular aqui, né? Você pode ligar a entradinha aqui, né? Aqui é uma saída, né? Que é fone de ouvido e também saída normal. E aqui é o sustain, para ligar o pedal do sustain, né? Muito bom esse teclado aqui. Muito bem. Gostei muito do design dele. Um teclado bem bonito, assim, né? A aparência é muito legal. E agora vamos ver aqui o 670 também. São a saída de entrada aqui para ligar ele na energia, né? São duas entradas aqui de pedal, né? Entrada e saída pedal. Aqui são duas saídas para você ligar ele na caixa de som, né? E fone de ouvido. Mas o auxiliar é uma entrada aqui. Você pode ligar uma entrada aqui. Esse botãozinho aqui, para quem não sabe, esse botãozinho aqui... Já aconteceu muitos casos da pessoa... O painel aqui na frente, esse painel aqui, ficar com uma cor apagada. Ou, de repente, uma tela muito azul, muito forte. É só você vir aqui e regular ele, que ele é o contraste, tá? Aqui tem uma entrada quadradinha, que você pode conectar no computador, tá? E também o pendrive direto aqui, ok? A gente está aqui preparado com o nosso estúdio novo também, né? A gente fez umas modificações aqui, né? E prontinho aqui para atender você, né? Loguinho eu vou falar mais sobre a Rayamax, que é a distribuidora que fornece para nós esse material, os teclados, né? E... Pra gente ser mais transparente, né? Pra você saber, conseguir entender conforme, de onde vem os teclados... Qual é o processo que ele percorre quando você compra...